Saudações, bem-vindos ao Expoente X. Saudações galera, salve salve. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. E aí, dando continuidade aos nossos vídeos, hoje eu vou falar sobre uma obra em quadrinhos, que na verdade é uma adaptação e uma proposta de uma obra clássica da literatura, escrita pelo James Byron. Pra quem não conhece, é o autor e criador do personagem Peter Pan, que eu considero uma das obras literárias de maior importância e significância em minha vida. Travei o contato com esse personagem, primeiramente, através de animações da Disney, e coisas do tipo, quando eu tinha ainda uns 11 anos, 10 anos de idade, que passava em canais abertos nos episódios do Desenho Animado. E quando eu tive uns 14 anos, eu li uma versão da obra, e depois com esse, eu li uma outra versão pela Zaha, que é linda e fabulosa, que é essa versão que vocês estão vendo aqui do lado, que eu recomendo pra todo mundo, que é uma versão comentada e ilustrada, muito linda, com um texto integral do autor. E também recomendo filmes, né? Entre eles, também, Busca da Terra do Nunca, que é uma produção fantástica, que fala sobre a vida e obra do autor e como é que ele se inspirou pra criar o personagem Peter Pan, que é um personagem encantador e fantástico. Só que aí, as obras que eu recomendo hoje é um padrinho, uma banda desenhada, uma banda de Nézené, porque eu uso essa expressão para de Nézené em francês, porque a obra foi elaborada e escrita por um autor francês, que é o Regis de Lozelle, que é um escritor bem conceituado. Deixa eu só mostrar pra vocês rapidamente do que eu tô falando. Eu tô falando de Peter Pan, do Lozelle, publicado aqui no Brasil pela editora Lê Nemo. Três edições fabulosas e monstruosas, capa dura, que saíram por um preço até meio salgado, mas é que consegui, assim, eu consegui com um desconto legal na internet. Ainda tá à venda. A Nemo já é bem conhecida por publicar obras em quadrinhos fantásticas e premiadas, né? Tanto as obras de Moebius como de Eodorovsky e de outros autores a Nemo já andou publicando. Como a Yidin Kibilau também, a Trilogia Monstro, o Animal Z, a Trilogia Nicopal. E a Demo tá de parabéns com as publicações dessas obras fantásticas. Só um preço que, às vezes, eu acho meio salgado, mas a gente consegue pegar aí, com os paranóis da coisa, um desconto legal. Então, cara, eu recomendo isso de montão pra vocês. Isso aqui é uma das coisas mais legais que eu li nesse ano. Na verdade, tem tanta coisa que eu andei lendo de legal esse ano, mas é meio complicado você dizer quais são as melhores, mas isso aqui é muito bom. Eu queria muito tempo pegar isso aqui, mas eu não tinha dinheiro na época, porque cada edição tá custando R$69,00 nas lojas, nas livrarias, e eu consegui com desconto grande. Na verdade, eu consegui cada um a 50% de desconto. Foi 40% de desconto, então vale muito a pena. E falando dessa obra, vamos lá. Antes de falar dela rapidamente, eu vou falar rapidamente do que é Nozelle. Nozelle é um escritor, um desenhista e escritor francês de bastante renome e conceituado. A vida dele começa com os quadrinhos através da ida dele pra Paris, em 1962. E aí ele começa a desenvolver o teu contato com ele, começa a desenvolver a técnica dele por meio de contatos que ele teve com grandes quadrinistas. Em 1983 ele escreveu, ele lançou, eu acho que o nome da história é Em Busca do Passado do Tempo, alguma coisa assim que eu não tô lembrado direito, eu vou botar aqui pra vocês. Uma obra bem interessante chamada Em Busca do Passado do Tempo, que é uma obra que foi feita em parceria com um roteirista, que o nome dele é Le Pedre, que é uma obra bem interessante, que hoje é considerada como uma das maiores referências da área de fantasia heróica que se encontra na França, né? E bastante é falada essa obra que ele fez lá, que foi uma das primeiras obras dele em quadrinhos, né? Depois disso, em 1989, ele começa a desenvolver umas características específicas e peculiares, dizem que foi quando ele se soltou mais e acabou quebrando alguns tabus conceituais e psicológicos dele, em que ele começou a explorar as questões também da sexualidade nos quadrinhos, né? Então ele começou a explorar esses contornos eróticos e sexuais nos quadrinhos, e ele foi além. E aí, quando ele lançou o Peter Pan, de forma, assim, inicialmente despretenciosa, ele usou quatro bases fundamentais. Cara, essa obra é uma obra fantástica, e por que eu falo, assim, dela como algo de grande destaque? Essa obra aqui, sem mais nem menos, ela ganhou o Angoulême, ela ganhou o grande prêmio do Festival Angoulême de 2003, tá? Pra quem não sabe o que é o Festival Angoulême, ele é um dos maiores festivais de premiação de quadrinhos da Europa e do mundo também, comparável ao Weissner. O Weissner seria na América do Norte, e o Angoulême seria o grande destaque da Europa, tanto dos quadrinhos europeus, até também dos quadrinhos mundiais. E ele ganhou o grande prêmio do Angoulême de 2003, e sem falar que essa belezinha aqui já chegou a quase bater o grande recorde de maior vendagem da história, que ainda tá com X-Men, Genese e Mutante, mas essa belezinha chegou a vender um milhão de exemplares, né? Você tira por aí, não é à toa. E o que eu achei interessante dessa obra é que é o seguinte, o autor, ele começa conceituando, ou melhor, ele começa situando a figura do Peter Pan com um menino órfão que já é de praxe da história original do Bahia, só que, segundo alguns, e pelo que eu observei também, talvez tenha sido coisa da minha cabeça, ele imbuí a obra com quatro referências distintas e bem interessantes. Uma é a própria figura do Peter Pan, duas, é, dois, melhor. Ele pega também inspirações, que eu acredito que sejam inspirações claras, do Charles Dickens na sua obra Oliver Twister, porque a própria figura do Peter Pan é retratada aqui de uma forma muito semelhante à figura do Oliver, né? E também, é, devido também a essas questões de miséria, essas coisas que também lembram um pouco também a obra, é, é, David Copperfield do Dickens também. E ele também usa também uma coisa contemporânea da época onde se passa a história, que é em 1887 para 1888, que é a figura de Jack the Ripper, né? Pra quem não sabe, Jack the Ripper, ou Jack Estripador, é a figura que andava fazendo, tocando terror na época em Londres, né? E a história se passa em Londres, né? Se tirou por aí. E o quarto elemento que eu acredito que ele usa pra fundamentar a figura do personagem e pra dar o destaque ao nome de origem ao Peter Pan, são os mitos pagães, é, os mitos pagães da Europa, né? Eu vejo uma pitada leve ainda de referência ao São Idioma e de Verão e de William Shakespeare, mas muito pouco. E sim, uma referência grande aos mitos do paganismo antigo, do povo europeu, né? Tanto, até mesmo também, ao paganismo grego, né? E romano, greco-romano. E aí, onde é que você encontra, assim, determinado momento? Mas, assim, a história começa com um menino ófão que acaba tendo o apoio somente de um senhor de idade que, sem interesse nenhum, não ensina a ler e até um pouco de cultura, que seria o senhor... Esqueci o nome dele. O senhor... Dumel, Dumbal, esqueci o nome dele. Eu vou botar o nome aqui. E aí, é a figura do Peter Pan que tem uma mãe alcoólatra que o explora e judeia muito dele. E ele acaba sendo uma figura que tenta se destacar entre os meninos de rua, contando história pra esse grupo de ófãos, sempre de como é que a mãe dele é maravilhosa e é muito encantadora a forma que começa a narrativa da história contando isso. Mas a história também é recheada de aspectos, assim, até um pouco brutais também, né? E de violência, de sexualidade. A obra é recomendada para maiores de 16 anos, ou melhor, não é recomendada para menores abaixo de 16 anos, tá? Por ter cenas e insinuações sexuais, né? E cenas eróticas, né? E aí começa assim, o Peter acaba travando contato com uma figurinha mágica chamada uma fadinha mágica sacana e sem vergonha, chamada Sininho, né? E aí ela acaba levando ele para a Terra do Nunca e ele tendo contato com os seres mágicos daquela terra. Nesse primeiro momento, ele tem contato com esses seres mágicos, que são figuras da mitologia pagã, e tanto grega como europeia também, e romana. Ele encontra um cetauro chamado Phólus, né? Ele encontra um gnomo, um anão chamado Marilyn, e encontra uma figura, que seria um fauno, com sua flauta, chamado Pan, que seria o líder desse grupo nessa ilha, em Neverland, que é a Terra do Nunca, né? E aí, através de contato com essas figuras, com o tempo, no desenrolar da história, o Peter Pan acaba somando o nome de Peter Pan, que seria a fusão dele, Peter, com Pan, a figura do Fauno, que por um processo meio que de absorção da essência do personagem, o Peter acaba tomando para si o nome de Pan, por causa de um detalhe que acontece na história, que eu não vou contar para vocês, que se não é spoiler, mas a obra é fantástica. E durante toda essa narrativa, durante toda essa aventura, em meio termo, vai ocorrendo também os assassinatos de algumas prostitutas, inclusive a mãe do Peter, que foi uma das primeiras, ou melhor, uma das segundas, sei lá, que é narrada, e que é atribuído e assassinato a figura de Jack Estripador. Cara, o que é mais surpreendente dessa obra é que, isso tem que dizer para vocês, o autor, ele é... atrevido. Eu uso esse pessoal atrevido porque eu acho que ele foi atrevido e corajoso para insinuar algumas coisas aqui, que alguns fãs do James Barry e da obra original do Peter Pan ficariam talvez um pouco... ficariam talvez um pouco chateados, porque ele sugere que o Peter Pan não é essa figura tão, tão inocente e pura quanto se parece. O Peter Pan, ele... na obra, ele nutre um ódio grande pelos seres humanos adultos, pelos adultos, e... e... e aí fica uma aura de mistério que você acaba pensando assim, meu Deus, eu não acredito, o Peter Pan está envolvido com o Jack Estripador, e a história passa essa perspectiva. Outra figura também que foge também da do encanto que a Disney e que outros... e que outros... outras mídias deram para o personagem é a Sininho. A Sininho é a Tinkerbell, aquela coisinha linda e inocente, nessa, ela é maldosa, ela é uma fada inesculpulosa, ela é uma fada tendenciosa a coisas ruins também. Inclusive, assim, uma das primeiras mamães da Neverland, da Terra do Nunca, que vão com os garotos pedidos para lá, não foi a Wendy. Nessa obra não aparece o Wendy, não aparece o Pedro, não aparecem os personagens já conhecidos da obra original, mas sim os primeiros que foram para lá antes da Wendy, que foram com o Peter Pan. E aí tem dois personagens que eu acho lindos, que são Picou, um menininho pequenininho, e a Rose, que seria a mãe de Picou, que na verdade é a mãe, é a irmã, e são órfãos que acabam, os pais acabam morrendo e eles acabam sendo levados depois pelo Peter lá para a Terra do Nunca, e a Rose adota todos os meninos perdidos e os garotos perdidos e o próprio Peter Pan como filhos. E assim, em um excesso de fúria e maquiavelmente, fúria e ciúme grande com o Peter Pan, porque a Rose fica dizendo o tempo todo que o Peter Pan é o papai e ela é a mamãe, ela acaba maquinando a morte da Rose, cara. Então, uma aura meio que de mistério e de tenebrosidade ocorre também na obra que deixa você um pouco assim, caraca, como é que crianças podem agir dessa forma que vocês órfãos? Ou seja, é uma obra meio tenebrosa, tem alguns aspectos de excesso de violência e de crítica social muito grande. É uma obra fantástica que realmente choca você e deixa você impressionado. As referências à figura de Jack Stripadu e até de Oliver Twist, é algo perceptível também. Então, assim, para mim, é uma das grandes recomendações que eu faço para vocês de publicação feita pela leitora Emo. É muito boa essa obra, eu não sei nem o que falar além de citar esses aspectos, não é à toa que isso ganha um grande prêmio de um festival renomado na área de quadrinhos e eu recomendo para vocês, a forma que o Peter Pan é descrito e que os personagens também que compõem a Terra do Nunca, até mesmo o Capitão Gancho, é uma forma bem interessante e cativante. O próprio Capitão Gancho também tem uma outra relação com o Peter Pan que também é sugerida pelo autor que deixa você assim, cara, que coisa louca. Da forma que eu estou falando aqui, é uma forma muito reta e superficial. Então, eu recomendo que vocês peguem a obra e degustem-a porque cada quadrinho vale a pena, a arte é fabulosa, as cores que são dadas a cada quadrinho também é algo de grande destaque e encanto. sem precedentes que para mim é fantástico. A Londres, da forma que ela é retratada, ela é bem fiel à Londres do século XIX, que você vê também nas obras do Dickens. E assim, é muito encantador. Crítico, inovador, encantador e ao mesmo tempo um pouco chocativo. Não sei se a expressão poderia ser utilizada. choca um pouco também. Mas, cara, Peter Pan, de Lozelle, é uma das grandes adaptações da literatura que eu considero dignas de cada centavo que possamos investir. Eu, na época, eu estava até cogitando mesmo e pegar esse aqui ao preço de capa, mas, por sorte, consegui pegar um desconto legal aí na Saraiva. Então, assim, recomendo a vocês. Essa é a minha dica de hoje. E recomendo também as outras obras, as outras versões do Peter Pan original também, a versão da Zaha, que é fantástica, linda, fabulosa, é uma das melhores versões que eu já li, junto com uma outra versão do Círculo do Livro, que é um grupo que existiu da década de 70 para 80 e eu acho que acabou de 90 e eles publicavam obras clássicas por incentivo deles mesmo, que era muito legal. Então, fica essa dica. Espero que vocês tenham gostado, galera. E, assim, se puderem, comentem, dê o like de vocês, recomendem e é isso aí. Muito obrigado, salve, salve e até a próxima.